Eu não tenho palavras, eu para mim ganhei a medalhadora, trabalhei muito durante estes anos para estar numa competição de verão e chegar aqui hoje, se é décimo, eu estou sem palavras, não sei, eu vejo como se ganhasse a medalhadora, estou super contente, super feliz, só tenho que agradecer a todos os portugueses durante o percurso, apoiaram-me imenso e aquelas pessoas que estão comigo no dia a dia, que sempre acreditaram em mim, a minha família que está longe, os meus pais, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, a minha filhota, estou longe deles, mas hoje acho que eles sentiram que estou super feliz e eles hoje vão compreender o porquê das vezes de tanta ausência, estou super feliz. Sim, é uma corrida de campeonatos, eu sabia que estava muito bem, queria por tudo entrar na preparação olímpica, foi o querer, foi o acreditar, quarta-feira fui aos 10 mil metros, fiquei em décimo segundo, ou quem me criticasse, mas ainda me deu mais força, porque eu estou no atletismo, sempre tive da mesma maneira, sempre fui trabalhador, sempre fui honesto comigo mesmo e sempre fui honesto com os meus adversários e hoje, dia 17 de Agosto de 2014, tive essa recompensa. Era hoje, tinha que ser hoje, tinha que ser na quarta, porque se não fosse, nunca mais voltaria a ter hipótese e então, estive tranquilo, sempre, posso dizer que fiz a maratona super confortável, respeitei o meu corpo e isso foi o fundamental, quero agradecer ao Sr. Amando que tem feito um papel extraordinário, respeitei o meu corpo e o corpo também me respeitou, como é óbvio.